Oi amores, tudo bem com vocês? E aí como vocês estão, hein? Gente do céu, a gente tá indo tudo no parque levar as crianças Diz a minha irmã que é um parque bem grande, a Rafa também, né? Já foi lá? Ainda não, então é a primeira vez de todo mundo aqui? É um parque novo e paga pra entrar e deixa as crianças à vontade, né? E eu vou mostrar lá pra vocês esse meu dia com os meus amores hoje O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus, voltando a ser criança Gente, olha isso Meu Deus do céu Ajuda eu, criançada Olha lá, ó Uhul Vamos ver aqui onde vai sair isso aqui Gente, eles estão lá atrás já Meu Deus Vamos lá Vamos ver onde vai sair isso aqui Ai Agora Por onde que entra aqui? Ô Lulu Por onde que entra pra vir pra cá? Ah, nos corredores lá Ah Peraí, vamos junto Ah, é aqui, gente Ah, mas tem que abaixar aqui Ah, eu não vou abaixar aqui Ah não Então eu vou ficar por aqui mesmo Ai Ai gente, que legal Voltar, ó De meia Voltar a ser criança Vai, Lulu Uhul Vai lá Ó, ó, ó E sai lá da piscina de bolinha Olha que legal Nossa senhora, gente Olha isso Que divertido Olha o tamanho da piscina de bolinha Meu Deus Ô Lulu Matheus Vamos no escorregador aqui Vem Gente, eu quero ver se eu escorrego com eles aqui, ó Nós três aqui, ó Entendeu? Venha, venha, Lulu Espera a Dinda Venha, Lulu Aqui Ai, gente Eu não vou escorregar sozinha, né? Fala sério, né? Ai, com criança A gente disfarça Tô com a criança, tal Lulu Ô, Lulu Você não me espera? Olha lá onde que tá, Luísa O Matheus tá lá em cima Vai na tirolesa novamente Ai, mas é um lugar bem legal Espaçoso aqui, ó Ai, gente Será que eu vou dar B.O. aqui? Será que eu vou cair? Bom, se eu cair, gente Vou cair em cima dessas bolinhas, né? Mas Ai, Jesus Povo do céu Olha aqui Ai Voltando a ser criança de novo E a criança aqui quer descer E a outra criança quer subir Olha só Ai, será que tem alguma coisa que cai aqui? Ai, meu Deus Tem Oi, Richard Ai, Richard Como que eu vou sair daqui? É fundo É fundo É fundo Gente do céu Eu me afundei Eu me afundei na piscina de bolinha Gente, é fundo isso Achei que era raso Ai Deixa eu subir aqui Ai, meu Deus Como que eu vou subir nesse negócio? Ai Olha lá, ó O Richard A Luísa Cadê o Matheus? Gente, o Matheus Eu nem sei onde que tá Meu Deus Gente, que calor Ai, deu pra mim Deu pra mim Então, pessoal Deixa eu falar pra vocês Eu tô filmando aqui Porque aqui não tem muita criança, tá? E eu não gosto muito de filmar a criança dos outros, sabe? Então, eu vou parar o vídeo aqui Aí depois eu volto mais um pouquinho aí com vocês Gente do céu Tô filmando aqui no banheiro Que tá muita música lá fora Não dá nem pra gravar Olha aqui, gente Que lindo Que legal Olha só O banheiro Que lindinho Olha isso Olha que lindo Aqui tem um espelho, ó Ó Oi, vocês O espelho, olha Nossa, tudo limpinho Organizado, hein? Nossa, que legal Gostei, viu? Como que faz pra passar isso aqui? Sei lá, fiquei amarrado Ai, Richard Vai, Lulu Agora é tu Ai, gente Agora vou eu Gente, agora vou Ai, meu Deus Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui Ai, gente Isso aqui é muito Nossa, como que a criançada consegue passar aqui? Meu Deus Ai, que horror Olha lá, ó Ai, gente É substáculo aqui Eu não sei se eu vou conseguir passar, não Olha aqui, ó Ai, meu Deus Ai Ai, Jesus Não dá Ai, não Não, 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 não Ih, me dá fobia esse negócio aqui Ai, não gosto, não, gente Sério Não gosto Ai, gente Eu fico muito, assim Ai, eu fico muito nervosa Se eu ficar em canto, assim Sabe Tipo, parece que eu não tenho O lugar pra sair Ai, eu fico muito Ai, não sei Não dá Pra mim, não dá Olha lá Ó Olha isso, que legal Então, pessoal Já chegamos em casa Espero muito aí Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá aquele curtir Se inscreve no canal Que pra mim É muito importante, tá E sábado, ó Partiu Itália Gente Tô indo embora no sábado Um beijo no coração E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau